Bom dia, meus amores! Gente, hoje é domingo, né? Dia após que nós saímos aí ontem, chegamos tarde. Quer dizer, a gente não ficou muito tempo na festa, não. Ficou duas horas. A gente saiu daqui praticamente onze horas e uma hora, uma e três, mais ou menos, a gente já saiu e veio embora. A gente aproveitou bastante essas duas horas que a gente ficou lá dançando, aproveitamos muito. E hoje é domingo, gente, eu encomendei um frango aqui do Solaris pra gente almoçar. Esse dia eu encomendei lá embaixo, foi mais ou menos, agora a gente encomendou aqui. E nesse almoço aqui, eu não vou mostrar só o almoço não, eu vou estar dando uma receita de uma maionese, gente, caseira, que é uma delícia, muito boa mesmo. Um chamo de maionese, oito chamo de beiconese. É uma maionese muito gostosa e eu já vou falar pra vocês ir preparando aí umas quatro batatas média, botar a cozinhar. Já picar um pedacinho do bacon, deixar separado aí pra fritar, um dentinho de alho, uma meia cebola, que a gente vai começar daí a pouco a receita. Eu só vou fazer o arroz, essa salada maravilhosa, porque esse molho que eu vou fazer aqui serve até pra você botar em outro tipo de salada, alface mesmo, aqueles alfaces americanos, você pode cortar e jogar esse molho também, fica uma maravilha, tá? Bom dia, meus amor! Gente, chegou o dia seguinte que nós saímos ontem, aproveitamos, meus amor, foi bom, a gente aproveitou, dançou bastante, aproveitamos mesmo, mas ficamos só duas horas dentro, quer dizer, duas horas é bastante tempo pra dançar e aproveitar, mas aproveitamos. E agora eu tô preparando aqui um almoço, recomendando a carne, né, aqui no Solaris, o frango daqui, aí eu vou tá mostrando pra vocês aqui, o que que eu vou tá fazendo aqui pra complementar o almoço. Eu vou fazer um arroz e vou dar uma receitinha de um molho, feito no liquidificador, que vocês vão amar pra botar em salada, salada de batata, né, fica uma delícia. Você botar até em alface mesmo, aqueles alfaces americanos, colocar esse molho, é um molho pra temperar maionese. Tipo uma maionese caseira, vocês vão ver como é que vai ficar, uma delícia esse molho, e eu vou tá mostrando aqui pra vocês o que que eu separei pra fazer esse molho, tá? Olha aí, meus amor, o que que eu separei. Aqui, eu descasquei quatro batatas médias, tá? E uma cenoura média também, não é grande demais a cenoura não. Então, eu vou botar nessa água aqui, cozinhar essa batata com a cenoura, tá? Vou colocar sal. Não precisa de mais água com isso aqui, não. A gente coloca, às vezes, o legume até sem água pra cozinhar, então não precisa aquele aguaceiro. No que você coloca água demais, você acaba até gastando mais gás, tá? Aqui tem quatro batatas médias, olha como é que rendeu. E uma cenoura. Coloquei a cenoura, que eu ia fazer a salada só de batata, resolvi botar a cenoura pra dar um coloridinho. Você vai colocar, cozinhar dois ovos aí, que esse aqui já tá cozido, eu vou desligar, tá? Tem uma técnica aí de cozinhar ovos aí no canal Clarear, depois você vê. Em poucos minutos você cozinha ovo. Você vai preparar também já um pedaço de bacon. Meu bacon, eu não separei o bacon muito gordo, não. Eu separei o bacon, tem gordurinha? Tem, mas pouca, tá vendo? Você já vai colocar no foguinho baixinho aí, ó. Fritar o bacon, tá? Tá aqui no foguinho baixinho, ó. Já liguei ali. Ó, você vai separar um pouquinho de tempero verde, né? Aqui eu já lavei um pouquinho de cebolinha. Salsinha também. Botei os caulezinhos mais fininhos, tá? Ó, um pouquinho de azeitona. É o suficiente. Meia cebola pequena. Um dente de alho. Se você quiser bater cru no molho, você pode bater. Se você... Ah, dona Rúbia, eu não gosto muito do gosto acentuado demais do alho. Quando terminar, estiver quase terminando de fritar o bacon, você já corta ele aqui, ó. Pra ele dar uma fritadinha, tá? Pra depois, na hora de você bater, você não sentir demais da quanto gosto do alho. Um pouquinho de orégano. E o creme de leite já tá lá na geladeira, gelando. Pra gente fazer esse molho aí, tá? Então, aqui tá os ingredientes. O creme de leite tá lá, gelando. E daí a pouco eu venho executar pra vocês esse molho maravilhoso, que todo mundo vai gostar. Se vocês gostarem, meus amores, ó, vocês pegam, já aproveitam a ideia pro Natal aí. Natal quer fazer uma maionese diferente, não quer fazer com o mesmo sabor, quer mudar um pouco. Esse aí é o molho, tá bom? Gente, eu tô aqui admirada com esse bacon. Tão cheiroso. Um bacon fresquinho. Tão bom a gente comer as coisas tudo fresquinhas, saborosas. Já liguei pra mecearia do Léo ali, lembrando ele, Belguinha, lá do nosso frango assado. O frango assado do Solaris aqui é top. O Tom encomendou ontem por quê? A gente não faz sempre isso, mas tem que de vez em quando fazer. Porque a gente sabia que hoje ia levantar, cansado, essas coisas todas. E a gente já aproveitou, já deixou a comidinha pronta. Gente, o bacon tá aqui, ó, bem fitinho. Aí, o que eu vou fazer? Vou pegar o alho. Vou deixar ele ficando arrumadinho. Vou deixar o bacon torradinho. Já pode deixar seu bacon bem torradinho. Vai ficar bem gostoso, tá? A cebola, eu vou colocar a crua na salada, tá, gente? Eu tô fazendo isso aqui com o alho, porque eu posso botar o alho até cru lá, porque a gente gosta aqui em casa. Nós gostamos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que vocês podem fazer aí, ó. No de vocês. Quando o bacon tiver praticamente pretinho, ó, que já tá, bem pretinho aí, aí você vai e lancando, passa, corta assim, ó. Filhinho o alho, pra dar uma leve fritura aí, tá? E já pode deixar esse óleo que ficou do bacon aqui, que a gente vai bater isso tudo aqui, tá? Como vai já esse óleo do bacon, o óleo que já tem no creme de leite, a gente não vai precisar botar nem azeite nessa maionese caseira aqui, diferente demais da conta. Vai ficar saborosa, desse jeito aqui. É bom que eu economizo o azeite. Não precisa tanto óleo nas coisas. Aí, ó. O bacon já tá bem pretinho. Já tá dando uma leve fritura aqui no alho, ó. Tá vendo? Olha aí. Não precisa mais do que isso aí, ó. Não precisa. Vem cá pra vocês verem de perto. Olha aí. Só pra vocês verem como é que fica, tá? Pronto. Eu já vou desligar, tá? Já vou cascar os ovos. Aqui tá a cebola e a azeitona. Eu vou dar uma cortada aqui, que a gente vai levar daqui a pouco. Vamos esperar esfriar ali o óleo com bacon, que a gente vai levar tudo pro liquidificador, tá bom? Inclusive, eu já peguei até o creme de leite e já botei aqui. A gente vai bater também, tá? Tudo certinho aqui. Não é necessário, gente, colocar maionese aqui. Porque o ovo com creme de leite, mas coisa já vira, já vira maionese. Então, não precisa colocar maionese. Já fica tipo uma maionese caseira. Esse molho. Vamos já preparar nossa maionese, meus amor. Chega bem perto aqui pra vocês verem de pertinho, tá? Vou colocar primeiro aqui já, ó. O creme de leite. Deixa eu tirar o copo aqui. Porque essa minha prateleira aqui pode atrapalhar. Mas eu vou botar os ingredientes. Estou botando o creme de leite. De dois ovos. Vamos servir direitinho, ó. Os três ovos. Azeitona. Cebola. Vocês podem colocar pimenta no reino aqui. Só não vou colocar aqui. Por causa do meu esposo, tá, gente? Eu não vou colocar pimenta no reino, tá? Ó, tempero verde. Aqui tem salsinha, cebolinha. O alho, o bacon. Já foi até com o óleozinho do bacon. Não tem problema. Você botar aqui no sabor. Pode colocar orégano a gosto. Eu vou colocar um pouquinho. Porque para determinadas coisas, eu gosto do orégano. Não precisa ser muito, não. E vamos bater bem. Meus amor, eu tenho o costume de colocar pouco sal no alimento, tá? Aqui já bateu o suficiente. Já está tudo bem batidinho. Deixa eu tirar esse liquidificador daqui. Para eu mostrar para vocês a consistência. Eu vou botar gelar enquanto as batatas acabam de cozinhar e esfriam. Peguei uma espátula aqui. Para eu tirar toda ela. E fica aqui na... Gente, é uma delícia essa maionese. Como vocês viram aí, ó. Tipo... É um molho, né? Uma maionese de molho. Muito bom. Aí você chama do jeito que você quiser. Só sei que é uma delícia. Esse olho aqui. Vou chamar de maionese. Hum, meu Deus, que delícia. Hum, meu amor do céu. Que maravilha de delicioso. Ui, vocês vão amar. Agora eu vou deixar a minha batata estriar com a cenoura. Olha aí a consistência, gente. Olha aí, ó. Olha aí, meu amor. Você coloca gelar, toma mais consistência ainda por conta do ovo. E essa quantidade aqui vai ser ideal para o tanto de legumes que eu cozinhei. Vai ser ideal a quantidade. Vai caprichar mesmo e ficar bom. Aí eu vou picar uns temperos verdes aqui para parecer o verdinho. Porque isso aqui dá um sabor e tanto. Amor, já frio. Mostrando para vocês como que é, ó. Grossinho, ó. Tá vendo? Agora esse creme vai todinho aqui nessa batata. Envolvo tudo aqui nessa batata. Agora, ó, eu vou misturar bem. Foi a continha. E esse... Viu como é que ficou grosso? E essa maonese aqui já deixa ela, a batata com a cenoura molhadinha. Muito gostoso mesmo. Muito saboroso. Aqui, se você quiser, você pode colocar bacon fritinho por cima. Eu não vejo necessidade, não. Mas aí, se vocês quiserem colocar azeite, também coloca. Eu não posso com muito óleo. Então, eu procuro não colocar, não. Que já tem o óleo do creme de leite. Já tem também o óleo do bacon aqui. Então, pra mim, aqui tá ideal. Esse tempero aqui, tá? Essa aí é uma ideia que eu quis postar aqui pra vocês. Eu sabia... Falei, o pessoal vai gostar dessa receita. Eu vou dar essa receita no canal. Pronto. E agora é só se botar gelar. Ao invés de eu jogar bacon, eu vou colocar um pouco de tempero verde por cima. E tá pronto aí, ó. A nossa maionese. O nosso baconese. Do jeito que vocês quiserem chamar. Olha que delícia. Hum! Agora eu vou fazer meu arrozinho de um minuto. E comer com frango assado. Se vocês gostaram da receita, meus amores, façam. Compartilhem com os parentes, com a família, tá? Olha que delícia. Então, a receitinha aqui é essa. Depois eu vou terminar o vídeo aí, mostrando pra vocês o restante das coisas aqui, tá? Pronto, meus amores. Comida já tá pronta. E o homem da mercearia tá mandando mensagem agora. Nesse exato momento. Pra gente ir lá buscar o frango. Vou lá. Vamos lá buscar o frango. Me encostei aqui. Tá tudo pronto. E nós vamos ali na mercearia. Vou afastar daqui. Pronto. Vou levar. Vou levar. A garrafa de coca-cola. Olha como é que eu tô. Ah, não. Mas eu passei um pó. Passei um pó. Porque quando a gente dorme pouco, a gente fica um pouquinho de oleira. Eu passei um bocadinho. Eu tô vendo aqui o rosto manchado só aqui. Passei o pó só aqui na oleira. Quando você não dorme direito, vai ser um batomzinho. Um brilhozinho. Vou levar a garrafa retornava de coca-cola pra trazer. Porque é bem mais barato se você levou no casco. Olha o Tonho aí, gente. Você nem tinha visto a barba do Tonho. Mostra a barba, Tonho. Olha aí. A barba do Tonho, pronto. A gente corta pouco da barba. Nós vamos lá e a gente já vem. E um dia hoje, que é numbrado. Eu tô saindo do jeito que eu tava aqui. É aqui embaixo mesmo. Tonho, você tá muito amarelo, não? Tá muito amarelo, tá chegando direto. Ah, tá. O tomate tá dando mais de... Depois eu vou contar. Não conta, não. Mas tem... Tem mais ou menos... Mais de dez. Mais de dez. Mais de dez numa pinca. Eu tô vendo só uma pinca aqui com quatro. Com quatro, mais... Ih, quatro, mais seis. Quatro mais seis, dez. Tem... Nossa mãe, nosso pé de tomate. Na hora que eu vou lá, eu vou lá buscar o frango. Na hora que eu voltar, eu já vou mostrar pra vocês mais ou menos quanto tomate tem no pé. Pronto, meus amor. Vou terminar aí. Olha aí, ó. Chegou o frango bem assado. Peço ele bem torradinho. Tá quentinho. Acabou de sair da máquina, gente. Olha aí nosso almoço. Espero que vocês tenham gostado do nosso almoço. Eu vou botar aqui o arroz. Amor, eu vou arrumar o seu! Gente, já vou colocar aqui. Só que eu vou colocar minha comida primeiro aqui, que o pai vai dar um pulinho ali na mãe dele rapidinho. Ele falou que é pra esperar só uns cinco minutinhos. Só que enquanto ele espera cinco minutinhos, eu vou botar meu almoço, né? Vou caprichar aqui. Essa maionese aqui. Essa... Hum, que delícia isso! Ó, ó, ó! É baconese, meus amor. Ó! Hum, que delícia! Agora vamos botar carne. Ai, eu pedi o Tom, hein? Pedi ele pra jogar uma bruxa de frio pra mim lá. Tá frio aqui. Bem friozinho. Eu não sei se eu como linguiça, não. É todo dia que eu tô afim de comer assim. Ainda bem que eu fiz essa... Eita, bicho! Hum, tá cheião. Esse frango, gente, é uma delícia. É o frango aqui do Solares. É o frango lá da mercearia do Léo. Muito bom! Ai, peraí. Ah, o que eu comeu? Sinto muito. Massinho. Bom tempero. Ai, que delícia! Não comei de linguiça, não. De chapitão. Hum! Agora eu pego um pedacinho suculento de... Ai, que delícia! Olha aqui. Só não como pele, não. Ah, deixa eu separar aqui e já vem. Pronto, meus amor. Tá aqui a comida prontinha. Bem deliciosa. Tive que comprar frango de novo por causa da... Porque a gente saiu. Então eu vou ficar por aqui com esse vídeo, meus amor. Espero que vocês tenham gostado desse baconese. Uma delícia maravilhosa. E um beijo pra vocês aí. Então até o próximo vídeo, gente. Então eu comprei uma Coca-Cola hoje pro almoço. Beijo, meus amor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.